Acho que eu não vou passar não, por causa do pedal, caramba Tomara que não tenha morcego, né? Ai caramba, enterrei Não enterrei Ai caramba Vai, estou filmando Ih mano, as aranhas vão pegar A que dá cheio garanhas, né? Cuidado com a mão Tchau 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.